Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Eu hoje vou estar fazendo um sabão de coco no qual eu me inspirei no canal Diquinhas da Sol. Eu ia fazer um detergente e procurei para ver se tinha já algum parecido e eu encontrei um parecido, que foi esse, o nome do canal é Diquinhas da Sol. Então eu aconselho a vocês a darem uma passadinha lá. Eu encontrei essa receita, porém eu não vou fazer igual a ela. Tem uma diferença, mas para que não houvesse nenhum tipo de comentário, então eu já estou falando já, tá? Que eu dei uma olhadinha e a receita é bem parecida, então vocês dêem uma passadinha lá e eu vou colocar o canal de inspiração, certo? E nós vamos tentar fazer aqui de três e meio, mas na verdade cinco litros, vou tentar fazer cinco litros de detergente de coco, eu só não encontrei aqui o IP, encontrei esse, por isso que talvez eu não consiga, porque o IP é muito melhor para a gente estar fazendo, tá? Aí eu estou fazendo, ah, porque você está fazendo André, você já fez tanto detergente? É porque aqui na loja eu tenho pedidos, então tudo que eu faço, eu gravo para vocês, porque eu acho que também pode ser útil, de repente tem alguma seguidora que entrou agora, não conhece, ontem mesmo eu estava conversando com uma da Espanha, é a Anabel, então ela está agora aprendendo, tá? Então sempre eu vou estar assim, voltando, fazendo um feedback, alguma retrospectiva, como também vou continuar com a retrospectiva da Romanel, tá? Da família Romanel, e assim, como está lá escrito, é de tudo um pouco, vai entrar aqui, daqui a pouco vocês vão me ver fazendo comida, vocês vão me ver fazendo várias coisas, eu não paro, tá? Bem louquinha assim, bem, bem espivitada mesmo, tá? Então eu vou ralar aqui, vou começar a ralar aqui, não vou ficar, lógico aqui, já está até aqui, ó, meio sujinho, porque eu já ralei um outro sabão aqui, mas é super rápido esse sabão aqui da IP, tá? E essa receita aqui também é super, 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 super rápido, tá? Eu vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, já terminei de ralar, tá? O nosso sabão de coco, bom? Vocês devem estar estranhando que eu estou usando meu tacho. Espaço para mim é pouco, gente, eu tenho que ter muito, sou muito espalhafatosa. A mesa fica entupida de bacias, de tudo, se eu precisar na hora, assim, eu não gosto de estar saindo, e acaba que eu sempre esqueço alguma coisa. Mas vamos lá, aqui dá uma barra de 200 gramas de sabão de coco. E aqui diz que é glicerinada, que tem um toque perfumado e tudo. Tá vendo? Aqui, ó, glicerinada de coco. Eu vou pegar aqui um litro e meio de água fervente, uma água amarela, que, aliás, a Anabel perguntou, você coloca alguma coisa especial, que o seu sabor fica potente, que eu vejo a cor da sua água amarela. Conta o segredo para mim. Não, o segredo aqui é que os políticos não cuidam da gente. Só esse, Anabel. Achei muito interessante ela falar daquela maneira. Então, aqui, ó, gente, ó, nós vamos dissolver, tá? E eu vou colocar, enquanto tá dissolvendo aqui, a gente vai mexendo. Eu peguei até a franzinha errada, mas... Eu falei pra vocês, ó. Por mais que eu pegue, as coisas sempre tem alguma coisa errada. Eu sou assim. Toda sem jeito. Então, enquanto tá derretendo aqui, eu vou botar mais água lá, pra esquentar, tá? Por quê? Porque eu vou colocar sal, açúcar. Eu não quero levar nada disso, não quero botar no fogo. Eu quero colocar aqui diretamente, porque depois nós vamos bater com o mixer, tá? Vamos fazer de uma forma diferente hoje, um pouquinho diferente. Tá certo assim? Então, eu vou aqui, ó, colocar a colherzinha aqui, deixar derretendo e já volto. Gente, o salão já tá quase dissolvido. Quase que totalmente. Vou pegar mais um litro de água quente. Porque eu vou colocar o sal. Ó. Ó. Agora aqui eu vou colocar três colheres de açúcar. Três colheres de sal. Colheres cheias, Andréia? Não. Eu coloquei de sobremesa. E três colheres de vinagre de álcool branco. Tá? Vê que a consistência dele, ó, já modificou. Ah, Andréia, mas eu ainda tô vendo ainda os pedacinhos. Do sabão. Eu disse a vocês que eu ia bater com o mixer, né? Mas antes de bater com o mixer, deixa eu ver se eu trouxe pra cá. Então, aqui nós já temos dois litros e meio em líquido. Vamos colocar agora o detergente. Vou ver se eu consigo. Consegui. De coco. Deixo aqui escolhendo bem. E aqui no pote, eu tenho mais dois litros de água. Eu vou colocar aqui, ó, pra dar uma lavadinha aí. E já vou colocar logo aqui. E agora nós vamos fazer a nossa baguncinha com o mixer. Vamos para terminar de dissolver esses pedacinhos. E agora nós vamos fazer a nossa baguncinha. Vou desligar um pouquinho Só para não ficar ouvindo esse barulho Gente, já bati Viu essa espuma No total de líquido nós temos Cinco, como eu falei com vocês Eu aconselho a vocês Deixarem descansando um pouquinho mais Porque se houver necessidade Como nós colocamos bicarbonato Ele pode engrossar Com certeza ele vai engrossar um pouquinho mais Se você quiser acrescentar Você pode acrescentar Mais Meio litro ou um litro Mas vai colocando de pouquinho em pouquinho 100ml, 200ml Tem gente que gosta mais fino Mais grosso Eu gosto que ele faça efeito Se está fino, se está grosso Eu não incomodo muito não Quero que ele faça efeito Eu vou colocar aqui Esse mesmo vasilhame Para que vocês possam ver a cor Tá, só esse aqui Depois eu vou repor novamente Para que vocês possam estar vendo Apesar de que ele ainda não está pronto Falta ainda um ingrediente Que eu vou acrescentar nele Que vai aumentar ainda mais Essa espuma Então aqui só para que vocês possam ver A cor dele Tá, ó Estou colocando ele aqui de volta E esse ingrediente pode também Engrossar ele ou espessar ele Um pouquinho mais Por isso que eu aconselho a vocês A não engarrafarem ainda Eu vou estar colocando aqui 20ml de lauril Somente 20ml de lauril Por que, Andréia? Porque se eu aumentar a quantidade de água Não vai faltar a espuma Tá, e está tudo quente aqui, gente Está tudo quentinho ainda Então o bom O ideal é a gente deixar esfriar Nossa, a gente está pronta Está pronta Agora daqui para frente É com você Você vai decidir Se você vai colocar Mais água Ou não E nós vamos fazer Um pequeno teste agora Eu peguei a caneca Que eu fiz Que eu tomei café Eu vou lavar aqui Para vocês verem Ó, está bem suja A minha esponja está até Com um pouquinho de gordura Aqui também, ó Então aqui, ó Nem vou Vou passar uma aguinha assim E colocar aqui Ó, está seca Vou colocar aqui Ó Sugou Olha isso aqui, gente Então agora nós vamos Eu costumo umedecer 5 litros De detergente Com espuma Para dar e vender Assim você pode fazer Com azul Assim você pode fazer Com aquele glicerinado Você pode fazer com verde E você vai fazer Uma economia muito grande Para você Na sua casa Tá Eu já fiz outras vezes Fiz a receita Desta forma Sendo que eu acrescentei Bicarbonato Tá Eu tenho dessas receitas Se vocês procurarem Então está aqui, ó A nossa caneca Eu só estou repetindo A receita Porque eu tive pedidos E eu quis fazer Dessa vez Diferente Ó Então está show O nosso Detergente No caso aqui Que ficou de coco, né E eu vou ver Se eu faço com verde Né Procuro Que tem agora Também O sabão De limão Não sei se é da IP Mas eu já encontrei De limão Não falar só verde Não vem aquilo só verde Vem com a fragrância De limão também E faço também Pra gente Tá Espuma Pra dar E vender Então Que Deus abençoe vocês Mais uma receita aí Pra gente Tá Beijão Ótimo dia pra vocês Vocês viram Hoje o galo Não contando Falei que esse meu galo É maluco